O Guarda Azul, vacilo em Carrocaia, Ceará, luta pela equipe CT Company Fight. Tem como treinador, Gerardo Pachema, 20 anos de idade, 1,73m de altura, postura, canhoto, no seu cartel, 15 lutas, 11 vitórias por nocaute, latro derrotas e um empate, Pedro Casqueiro! No corner, vermelho, nascido em Fortaleza, Ceará, luta pela equipe The Rock, treinador, Gerardo Pachema, 26 anos de idade, 1,75m de altura, sua postura, destro, no cartel de lutas, 18 lutas, 15 vitórias, 4 por nocaute, 3 derrotas, Títulos, Campeão Brasileiro de Kick-Max, Rogério Defezzi Sousa! Tinta, 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 T O que é isso? 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 O que é isso?